Olá gente, tudo bem? Estamos aqui com o Metil Esperança, estamos no orfanato na Nigéria e eu sempre ouvi as histórias do Jito em relação às crianças, crianças que chegaram aqui muito machucadas, maltratadas e é muito gostoso ver o resultado do trabalho do orfanato. Vocês podem perceber que as crianças já acordam, é cedo aqui, as crianças já acordam brincando, sorrindo, isso já é o resultado do amar de verdade, do acolher de verdade, do investir de verdade na vida das crianças. Por isso que hoje eu vejo, antes eu ouvia, hoje eu vejo e chamo você para ajudar esse orfanato, para ajudar a manter essas crianças aqui. Vale a pena gente, é muito emocionante ver o resultado do trabalho que a gente faz aí no Brasil, comprando livro, comprando camisa, comprando boné e tudo isso se materializando nisso aqui, em sorrisos, em abraços, em com crianças felizes. Vale a pena mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.